Talvez uma das palavras mais ditas na Bíblia é não temas, essa palavra é dita na Bíblia cerca de 366 vezes, uma palavra para cada dia do ano, e quando nós temos ano bisseço nós temos também uma palavra para esse dia, e por que Deus quis tanto que fosse escrito essa palavra na Bíblia? Porque Ele queria que você e eu soubéssemos que independente de qualquer coisa que nós tivermos, Ele está presente, o nosso Deus permitiu que se escrevesse tantas coisas, tantas vezes essa palavra na Bíblia, para que independente de tudo que nós passarmos, nós sabemos que Ele está conosco, que Ele não nos abandonou, e que Ele nunca vai nos abandonar, quem sabe querido você abriu esse vídeo hoje procurando uma resposta de Deus, procurando algo da parte de Deus que pudesse falar no seu coração, que pudesse trazer uma mensagem de consolo no seu coração, que pudesse trazer uma mensagem de cura no seu coração, para que você pudesse ficar um pouco mais animada, para que você pudesse estar num dia mais frutífero, para que você pudesse ser curada de alguma ferida que tivesse aí dentro do seu coração, talvez você veio buscar uma cura na sua alma, e você veio atrás de uma resposta de Deus, você veio atrás de algo da parte de Deus, para que você pudesse se animar, para que você pudesse curar a sua alma, para que seus problemas pudessem ser resolvidos, e a palavra que Deus Ele trouxe para você no dia de hoje é não temas, não temas, você não deve temer ao perigo que possa vir na sua vida, a Bíblia fala no Salmo 91, para a gente não temer espírito noturno, nem seta que voe de dia, nesse mesmo Salmo a Bíblia diz, mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido, a Bíblia fala também para Josué, queridos, Josué antes de entrar na terra prometida, na terra que manava leite e mel, ele sabia que ao entrar lá ele teria que guerrear com os gigantes, com homens preparados em guerras, com homens experientes em batalha, mas mesmo quando Josué e Caleb viu aqueles homens, eles se encheram de fé, e diziam no seu coração, nós podemos entrar na terra prometida, e momentos antes de entrar, o meu Deus sabendo, que a visão que eles teriam daquela terra, uma visão tenebrosa, Deus Ele fala para Josué, não temas, seja forte, corajoso, tem de bom ânimo, talvez o que meu Deus Ele tem para falar para você é, para você encarar os seus problemas de frente, para você não temer, para você ter bom ânimo, para você ser corajoso, ser corajosa, que Ele vai estar junto de você nessa batalha, Josué, ele não entrou na batalha sozinho, Deus estava com ele, e todas as derrotas do seu inimigo, certamente Deus foi responsável por isso, o que eu quero dizer para você querido, é que você deve entregar nas mãos de Deus, tudo aquilo que você está passando, tudo aquilo que você está passando no dia de hoje, entrega nas mãos de Deus, em nome de Jesus, porque Ele vai entrar com você na batalha, para a glória do nome do Senhor, e você pode ter certeza querido, que você não vai perder essa batalha, nós temos inúmeros personagens bíblicos, que temeram antes de entrar numa batalha, que ficaram com medo, e Deus, Ele sempre falou no coração deles, olha, não temas, que eu sou contigo, lembra de Gideão, Gideão, ele entrou numa batalha com apenas 300 homens, e eles iam enfrentar nada mais, nada mais, mil medianitas, era muita gente para ele vencer, a princípio, Gideão tinha 32 mil homens com ele, o número até considerava, mas mesmo assim, era pequeno demais para enfrentar um exército tão grande, Deus para mostrar para Gideão que ele estava com ele, ele reduziu esses 32 homens, a apenas 300 homens, e eles foram para a batalha, e sem eles mesmo derramarem um sangue, sem eles mesmo matarem um, eles saíram vitoriosos daquela batalha, o que eu quero dizer para você querido, no dia de hoje, é que mesmo você, não fazendo nada, você só entregando os seus problemas nas mãos de Deus, Deus Ele vai fazer você sair vitorioso dessa batalha, em nome de Jesus, somente creia, e aguarde o Senhor, na sua vida, somente aguarde a provisão do Senhor, na sua vida, que Ele vai fazer algo maravilhoso, para a glória do nome dEle, em nome de Jesus, e você vai poder cantar o hino da vitória, para a glória do nome dEle, louvado seja Deus, porque a tua vitória querido, é a vitória do Senhor, Deus Ele vai batalhar com você, e após a sua vitória, vocês vão se alegrar juntos, em nome de Jesus, o inimigo pensou que você ia ficar prostrada, ou prostrado, mas Deus Ele tem algo maravilhoso para você, vamos orar, amado Deus eterno Pai, eu já quero te agradecer ao Deus, em nome de Jesus, por essa mensagem, a qual o Senhor colocou em nossos corações, eu creio, meu Pai, na tua palavra, em nome de Jesus, e eu creio, Senhor, que o Senhor não nos abandonou, e nunca irá nos abandonar, e eu creio na provisão do Senhor, e na tua palavra, Senhor, que o Senhor irá prover vitória, para as nossas vidas, em nome de Jesus, que nós estamos entregando, meu Pai, as nossas vidas, os nossos problemas, as nossas causas, nas tuas mãos, e o Senhor certamente, ó Pai, terá misericórdia, das nossas vidas, em nome de Jesus, irá resolver-se, meu Pai, somente nós temos que crer na sua palavra, sim, Senhor, meu Pai, nós temos que adorar ao Senhor, sim, Senhor, meu Deus, nós temos que, ó Pai, que a te adorar a todo momento, meu Pai, já crendo, Senhor, meu Deus, na nossa vitória, em nome de Jesus Cristo, porque o Senhor é um Deus que não mente, ó Pai, e o Senhor é aquele, Senhor, meu Deus, que provê vitória na vida dos teus filhos, ó Pai, muitos estão aqui orando comigo, ó Deus, pedindo uma resposta do Senhor, e a resposta do Senhor é que nós não devemos temer, nós não devemos temer, ó Pai, porque o Senhor está conosco, pode se apresentar qualquer inimigo, dizendo que vai nos vencer, mas o Senhor é conosco, e eu creio na nossa vitória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém.